Vamos falar agora sobre o meio ambiente, sobre a importância da água, do esgoto para a população. Você acompanha agora uma entrevista especial com o diretor da MS Pantanal, que falou sobre os projetos para universalizar o saneamento básico em Mato Grosso do Sul. A entrevista foi feita pela jornalista Karina Nunciato. Olá, o nosso assunto agora é saneamento básico desempenhando um papel fundamental na melhoria da qualidade de vida e também da preservação ambiental. E para falar sobre este assunto, está aqui no estúdio conosco o diretor-presidente da MS Pantanal, Paulo Antunes. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer poder estar aqui e conversar um pouco mais sobre um assunto de grande relevância, que é o saneamento básico. E aí a gente pegando sobre este assunto, que impacta não somente na qualidade de vida das pessoas, mas na redução de doenças e também da sustentabilidade. Como é que a universalização do saneamento pode contribuir com esse tipo de ação? Tá. Primeiramente, é importante definir o que é essa universalização. Simplesmente significa você levar o saneamento básico para todas as famílias, ou para 99% das famílias a serem atendidas com água e pelo menos 90% das residências atendidas com rede de esgoto. Por que a universalização, ou seja, as casas podendo ter acesso a água potável e esgotamento sanitário é importante? Porque saneamento é saúde. Um ambiente saneado é um ambiente saudável. Já é comprovado por diversos estudos que a cada R$ 1 investido em saneamento, você economiza R$ 4 na saúde. Detalhando um pouco melhor essas economias, crianças que moram em áreas saneadas, ou seja, com água potável e esgotamento sanitário, elas estudam muito mais, elas estudam mais anos, elas ficam mais tempo nas escolas, portanto, aprendem mais, desenvolvem mais, criam expectativas não só de vida, mas também de sonhos. Pessoas adultas que moram em áreas saneadas, elas têm mais saúde, mais disposição e trabalham mais, faltam menos ao trabalho. Uma economia em áreas saneadas, ela tem mais sustentabilidade, ou seja, as empresas duram mais. Esses locais saneados atraem novas indústrias, novas empresas, porque uma indústria para se instalar em uma região, se não tiver saneamento, ela tem dificuldade de existir. Portanto, o saneamento básico é sinônimo, sim, de saúde, qualidade de vida e, sobretudo, dignidade humana. Paulo, você citou aí alguns setores que acabam sendo impactados diretamente. Educação, então, porque você proporciona uma possibilidade maior, então, que essas crianças, esses estudantes, permaneçam mais tempo na escola, mas também para o trabalhador, porque, afinal de contas, ele falta menos ao trabalho. Sim, da mesma forma que as crianças faltam muito na escola por doenças, consideradas doenças hídricas, e, quando elas retornam, depois de alguns dias sem estudar, elas não conseguem acompanhar o ritmo, elas têm dificuldade no aprendizado, têm dificuldade e até carência de desenvolvimento cognitivo, porque naquelas séries iniciais ou nas idades iniciais, é o momento que o cérebro ou desenvolvimento cognitivo mais acontece e que mais precisa de estímulos. Uma criança nessa fase, com dificuldade de andar, com doenças causadas pela falta de saneamento, ela se torna uma criança triste, uma criança sem infância. Olha só, né? Quando a gente fala em universalização, a gente consegue quantificar, colocar isso em números? Como que está hoje a cobertura de saneamento no Estado? Conseguimos. O Brasil tem um mapa do saneamento, existem estudos que detalham Estado por Estado, Cidade por Cidade. Mato Grosso do Sul, em termos do Brasil, está muito bem, graças a todo o trabalho já realizado ao longo da história e, sobretudo, nos últimos anos. Hoje, a cobertura no Estado de Mato Grosso do Sul está em torno de 65% de saneamento básico, de esgoto, desculpa. E a água já está universalizada, ou seja, possui 99% de cobertura. Olha só, o que é possível fazer e o que está sendo feito para ampliar cada vez mais esses números? O Estado de Mato Grosso do Sul, também de forma pioneira, ele fez uma licitação que chama para contratar, para ter uma empresa privada como parceira da estatal SaneSul. Esse arranjo jurídico chama-se PPP, Parceria Público-Privada. A EGEA venceu essa licitação, criou uma empresa chamada MS Pantanal, que simplesmente tem o compromisso de levar o Estado de Mato Grosso do Sul a 98% de cobertura de esgoto, num período de 10 anos. Já se passaram 3, nos próximos 7, Mato Grosso do Sul vai chegar, não a 90, mas sim a 98% de cobertura de esgoto. Repete esse ano, por favor. Até? Até 2031. Até 2031. Portanto, Mato Grosso do Sul, no ranking nacional, está muito bem posicionado. Água já está universalizada com 99%, esgoto em torno de 65%, devendo chegar a 98% no ano de 2031. Olha só, ainda falando sobre os impactos, que tipo de doença, mais especificamente, acaba atingindo a população que não conta com saneamento hoje em dia, Paulo? Olha, são as mais diversas, né? A Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, o SUS, quer dizer, eles classificam como doenças de vinculação hídricas. Exemplo, diarreias frequentes e de difícil trato, né? Porque você vai continuar ingerindo a água contaminada ou tendo contato com resíduos de esgoto. Diarreia é uma das mais frequentes. Você tem doenças causadas por vetores de doenças, como rato, barata, que transmitem as mais diversas doenças que muitas vezes não se tem controle. Puxa vida, né? E a gente está aí em 2024, né? Com uma estrutura de saneamento no país inteiro e a popularização desse tipo de medida, né? Cada vez maior. Mas, infelizmente, nem todos os lugares podem contar com esse tipo de auxílio, né? Sim, o Brasil, em termos Brasil, quase 100 milhões de pessoas, né? Houve uma redução, mas que seja, estão dizendo, em torno de 90 milhões de brasileiros, não tem esgoto, não tem rede de esgoto. Qual é a solução que eles encontram? As fossas ou outras soluções, tá? Quando você vê que a metade do país praticamente não tem coleta de esgoto, quando 16% não tem água potável, nós somos um país de mais de 200 milhões de habitantes, né? Então, 15%, se formos 200 milhões só para arredondar a conta, 16% sem água é muita gente. É muita gente. São mais de 35 milhões de pessoas que não tem água potável. E cerca de 100 milhões de pessoas que não tem esgotamento sanitário. Para onde vai esse esgoto produzido por essas pessoas? Vai para o meio ambiente. Vai para o meio ambiente. Então, se você quiser um cálculo bem simplificado, cada pessoa gera em torno de 160 litros de esgoto por dia. Entendendo que esgoto é a água do banho, a água da cozinha, a água da torneira, enfim, toda a água que você usa, misturada com os dejetos, né? Para onde vai isso, né? Então, se nós temos 160 litros produzidos por cada ser humano, se nós temos um milhão de habitantes, são 160 milhões de litros de esgoto por dia. Se isso não está sendo coletado, tratado, para ser devolvido de forma saudável para o meio ambiente, ou seja, para os mananciais, tudo isso está indo para os mananciais, para os lençóis freáticos, causando contaminação, sim. Paulo, quando a gente fala nessa questão da contaminação, né? Inclusive, o próprio saneamento, ele tem a capacidade de evitar que esse tipo de situação acabe, então, desaguando lá nos nossos mananciais, né? É possível ter um número, um levantamento de quanto de esgoto a gente está evitando aí com as redes hoje implantadas? Sim, no caso Mato Grosso do Sul, nós temos 65% de esgoto coletado e tratado, que é a situação do Mato Grosso do Sul, nós estamos evitando, evitando de jogar por dia cerca de 160 milhões de litros de esgoto bruto por dia. Nós estamos evitando, já estamos tratando de jogar na natureza, no meio ambiente, qualquer que seja o meio ambiente, porque muitas vezes ele não entra em contato direto com o rio, ele está na fossa e por ali ele permeia, ou ele pode estar nas ruas, ele pode estar sim também na beira dos rios, porque tem muitas famílias que moram às margens de pequenos riachos, às margens de pequenos rios, e eu não estou falando de poucas pessoas, porque se você andar nas cidades pequenas do Mato Grosso do Sul, desde Bonito, que é uma cidade exemplo, você tem pessoas morando na beira daqueles rios. Qualquer dúvida, ligue para as empresas de saneamento básico, aqui em Campo Grande é Águas Bariroba, no interior do estado é a Sanissul, tem telefone, tem site, tem WhatsApp, tem todos os canais, para você dar sugestões e até conversar sobre algo que você tenha curiosidade. Maravilha, Paulo, muito obrigada, educação ambiental, preservação, saneamento e principalmente saúde para a população. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, nós que agradecemos a oportunidade de poder disseminar esse conhecimento tão valioso.